Seja muito bem-vindo ao nosso canal e nesse vídeo de hoje vamos falar sobre São Tiago Maior, que era irmão de São João Evangelista e era o mais novo discípulo de Jesus. Então vamos conhecer essa história desse grande santo, mas antes disso vamos fazer o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesse sábado, dia dedicado a Nossa Senhora, vamos fazer a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Tiago Maior, como eu disse, era irmão de São João Evangelista, o mais novo discípulo de Jesus, e era filho de Zebedeu e Salomé, que nasceu em Bethsaida, às margens do Mar da Galiléia. Tal como Pedro e André, vinha de uma família de pescadores. Zebedeu, Tiago e seu irmão João eram sócios de Pedro e André no trabalho da pesca. São Tiago foi um dos primeiros discípulos chamados por Jesus e fazia parte dos principais, dos mais íntimos, ao lado de Pedro e João. Nos momentos mais importantes da missão de Jesus, como, por exemplo, na transfiguração, a ressurreição da filha de Jairo, a santa ceia entre os outros, esses três estavam sempre presentes. São Tiago e seu irmão João foram apelidados por Jesus de Filhos do Trovão. Isto aconteceu porque, quando Jesus e uma grande comitiva de discípulos se preparavam para atravessar a Samaria, os samaritãos recusaram-se a recebê-los. Tiago e João perguntaram a Jesus se poderiam mandar cair fogo do céu sobre aqueles rebeldes. Mas Jesus os repreendeu, dizendo que não veio para perder, mas para salvar as pessoas. O evangelista Mateus narra uma passagem curiosa. Quando Jesus estava caminhando para os seus últimos dias em Jerusalém, Salomé, mãe de Tiago e João, foi até Jesus com os dois filhos, ajoelhou-se e pediu ao Senhor que, quando viessem em sua glória, colocasse um de seus filhos à sua direita e outro à sua esquerda. Como qualquer mãe, que é o melhor para o filho. Não, separa um cargozinho, vão para os meus filhos aí. Jesus respondeu que os dois irmãos beberiam o mesmo cálice, o cálice de sofrimento que ele mesmo Jesus bebeu na sua paixão. Porém, quanto a estar à direita ou à esquerda, somente o pai é quem sabe e determina essas coisas. Os outros discípulos ficaram indignados com o pedido. Jesus então deu-lhes uma lição de humildade, dizendo que o reino dos céus, o maior é aquele que se coloca a serviço de todos. É o pequenino. São Tiago é o padroeiro da Espanha. Isto se deve a uma tradição que vem desde o início do cristianismo. Conta-se que, logo após receber o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, São Tiago teria ido para a Espanha anunciar o Evangelho. Depois de ter passado por vários lugares na Península Ibérica, inclusive em Portugal, sem obter muito sucesso no seu plano, voltou para Jerusalém, onde foi eleito o líder da igreja local. Após a sua morte, seus restos mortais teriam sido levados para a Espanha e sepultados no lugar onde hoje se encontra a famosa Catedral de São Tiago de Compostela, erguida em sua homenagem. A última vez em que São Tiago aparece nas Sagradas Escrituras é em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 1 e 2, onde se noticia seu martírio. O texto diz que Herodes, a gripa, filho de Herodes o Grande, aquele que mandou matar os bebês inocentes, os santos inocentes, rei da região sul de Israel, chamada Judéia, mandou matar Tiago, o irmão de João, pelo fio da espada. Isso aconteceu perto do ano de 44, na cidade de Jerusalém. Esta é a única morte de um dos 12 apóstolos a ser narrada pela Bíblia. Por causa de sua coragem em testemunhar Jesus Cristo, a ponto de dar a própria vida por ele, São Tiago se tornou patrono do exército espanhol e também do exército português. A tradição conta que ele inspirou um grande número de soldados no combate à invasão muçulmana na Península Ibérica. Por causa disso, foi criada a famosa Ordem de Santiago, para valorizar a honra, a lealdade, a coragem e a fé desse grande homem. Durante alguns séculos, pertencer à Ordem era uma grande honra. Durante a Idade Média, a igreja concedeu indulgência plenária a todos aqueles que fizessem peregrinação à Catedral de São Tiago de Compostela, com o espírito de penitência, de arrependimento, de conversão. Por isso, um grande número de fiéis começou a fazer este caminho de peregrinação, que é muito conhecido na Espanha. A rota de peregrinação foi estendendo-se cada vez mais e hoje chega a 800 quilômetros. O caminho é feito, na maioria das vezes, a pé, mas também é feito de bicicleta e outros tipos de veículos movidos pelo esforço humano. A peregrinação sempre transforma o peregrino. É raro o peregrino chegar ao seu destino sem ter sido transformado pela oração, pela penitência e pelo caminho duro e difícil, que representa uma elevação espiritual. Muitos foram os santos que retrataram que a elevação espiritual é um caminho, é uma subida. Então, que São Tiago seja esse homem de referência para nós, como homem que seguiu aquele que é o caminho em vida e agora nos mostra o caminho que é Jesus através da sua grande vida e através de muitos milagres concedidos a quem faz a peregrinação ao Santuário de São Tiago de Compostela. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, nos segue nas redes sociais e não se esqueça, hein? Pela intercessão de São Tiago, persevera!